Desde dezembro de 2022, a Prefeitura firmou uma parceria público-privada de iluminação em Patos de Minas. De acordo com o contrato, o consórcio vencedor irá cuidar durante 13 anos da iluminação da cidade, fazendo trocas para as lâmpadas de LED e, posteriormente, manutenções de todos os 26 mil pontos de luz do município. Porém, em alguns locais da cidade, há lâmpadas queimadas. Na Avenida Paranaíba, próximo ao Cristavo, no bairro Santa Terezinha, há uma lâmpada queimada. Na Rua Duque de Caxias, no bairro Brasil, outra lâmpada não está em funcionamento. Na Rua Antônio Tolentino, no bairro Guanabara, duas lâmpadas próximas também não estão em funcionamento. Em outro bairro, dessa vez no Sobradinho, mais flagrantes de lâmpada queimada, passando para o bairro Nossa Senhora das Graças, na Avenida Tomás de Aquino, mais um flagrante. Na Rua Uruguai, no bairro Alto Caixaras, outra lâmpada está queimada. Avenida das Paineiras, no Alto Colina, mais flagrantes. Em uma das avenidas mais movimentadas da cidade, a Marabá, nossa equipe registrou cinco flagrantes. A Rua Uruguai, na Rua Uruguai, na Rua Uruguai,